A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Secretaria Estadual da Saúde reglamentou as medidas para o ingresso forçado em imóveis com o objetivo de combate a possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre, chikungunha e zika vírus. Os agentes poderão eliminar os criadouros e providenciar, se for o caso, a remoção do lixo, como pneus, potes, garrafas, pratos, vasos, vasilhames com acúmulo de água, entre muitos outros. Nos casos de recusa em permitir o ingresso do agente público regularmente, designado e identificado, no recinto a ser examinado, deverá ser redigido o relatório de recusa de acesso a imóvel, o qual deverá ser encaminhado à Procuradoria Jurídica do Município, Vigilância Sanitária Local e Ministério Público Estadual. Sempre que necessário, o agente público pode requerer o auxílio da autoridade policial. Em imóveis particulares, o ingresso forçado não abrange o interior das casas. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.